O Mike parece uma criança do lado do carro. Temos aqui também a 812, que também não deixa pra trás. É uma Ferrari, né, mano? É um carro totalmente diferenciado de tudo que você já viu também nessa vida. E agora eu vou mostrar pra vocês o carro mais lindo que eu vi até agora aqui. Essa performante, ela está linda. Rio, fala, garoto. Hoje não, hoje não. Eu não queria mesmo. Fala, galera. Microsoft na área, mano. Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês a Boca Mafra Premium. Mano, o lugar é doido demais, tá? Só tem carro novo. Você pode colher na mão. Todos os carros do Ford Horizon, todos os carros de carro mecânico, tá aqui na mão pra gente tocar. E o negócio é insano e eu vou mostrar pra vocês. Então já regaça o joinha, mano. Vai ajudar a gente a fazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês. E o bagulho é doido. Vambora. Como eu falei pra vocês, estamos aqui então na Boca Mafra. Premium, né? O site está aí também pra vocês. E o lugar é muito lindo. Fuzete está aí também, né, Fuzete? Posso te contar? Hã? Sabia que aqui eles estão na semana da Porsche, né? É da semana? É a loja que mais tem Porsche a pronta entrega no Brasil. Que doideira, né, mano? E não, e tem Porsche de empurra. A configuração dessa daqui é surreal. Vou mostrar pra vocês agora. Cara, né, mano, quando você vê aquele tipo de avião, M3, M3, M3. E uma configuração simples, mano. Mano, carbono. Carbono. Coisa linda. Mano, não é isso. Isso aqui nem a película da tua casa não, meu paciente. Não é aquele plástico, né? Não é aquele plástico, né? Fibra mesmo aqui. Olha, mano. É indecente. Não, e esse farol também, né? Desculpa cortar você, mas esse farol chama muita atenção. Chama demais. Olha isso, pera aí. Vou mostrar pra vocês alguns detalhes dela. Por isso que eu tô falando, mano, é regaço o joinha, porque a gente veio longe pra mostrar pra vocês essas coisas. Quanto km? Quanto km o quê? Mais de mil km. Eu andei mais ou menos uns 1.200 km aí pra mostrar pra vocês isso daqui. Tá ligado? Olha, a configuração dessa M3, mano. Ah, mano, eu queria ter um carro com competition no nome, tá ligado? Eu também. Indecente. Mas tem muito mais coisa pra mostrar. Como é a semana da Porsche, tem Porsche de tudo quanto é jeito aqui, mano. Mas assim, não tô falando de Porsche de lero-lero não, tá ligado? É só as brutas, as violentas, tá ligado? Queria agradecer imensamente ao Diegão que tá lá. Lera, Diegão? Olha lá. Agradecer ao Diegão, gerente aqui, que ajudou a gente a fazer alguns vídeos. Nem te conta, né? Segura aqui. Segura aqui. Me deu um negocinho pra brincar. Não, chave de quê que é? Chave de quê que é? Que é que mostra, que mostra no vídeo? Será? Vai dar já? Já vai dar spoiler, a chave que ele não deu. É pra gente levar embora, tá, gente? Trocou no Focus. É, porque ele foi com a praga. Acabou de passar a chave pra agora. Vai, cara. Vamos mostrar a leva pra vocês. Bota, jogar no post que virou. É, que se perder, se der a chave, já vai. Né? Já vai o vídeo embora. Mano, tá lindo. Achei bonito, viu? Tá lindo. Vamos puxar aqui. A gente tá precisando de bastante seguidores do Instagram. Então eu conto com vocês pra ir lá seguir. Porque eu postei isso aqui tudo um dia antes da gente estar fazendo esse vídeo. Mano, olha o que que acabou de chegar o Mac One azul. Ah, nem, véi. Eu sei que eu já mostrei pra vocês. Mustang pra tudo quanto é lado. Mas olha isso aqui, sou. Ah, nem. É um corveteiro ali fora. E o corvete ainda passando na rua. Aí você me fala. Vê se você vê isso aí em algum outro lugar. Você vê o corvete chegando. Você vê um Mustang. Aqui. Ford de carro. É, Ford de carro. Aqui você vê de tudo quanto é lado. Mano, tem base não. E o que tem lá atrás vai surpreender vocês. Vamos dar uma volta. Hoje eu vou mandar um salve pra rapaziada que falou que eu ganhei nada na vida. Aqui, ó. Olha que coisa linda. Pois é. Tá encaixado. Olha aí, ó. Ó. Falou mesmo, né? Pois é. Só falou, cara. M3 Competition pra vocês. Nossa, mano. A grade desse dele tá linda. Olha, filho. Eu te pego de ter jeito, meu parceiro. Todo mundo criticou, né? Eu acho linda, tá linda. É, eu acho ela linda, mano. Então vai lá, mano. Pra você ver o que a gente vai fazer. Porque a gente vai permanecer aqui em Balneário. Vai acontecer muita coisa legal. E, mano, vocês têm que ver, mano. Eu quero trazer bastante conteúdo dessas paradas pra tu. Tá ligado? Então vamos lá. Você teria? Você teria? Vamos mostrar a traseirinha. Olha. Passar pra cá. Dá licença, Microsoft. Dá barrando o... Olha. Olha que coisa linda, meu Deus. Você vê no Ford, é uma coisa. Você vê aqui. Você tem que jogar de lado de um jeito, mano. O correto é Boxer. Hã? Boxer. Boxer? É, é o motor Boxer. Como é que eu disse? Você disse Boxer. Como é que eu disse? Boxer. Como é que eu disse? Boxer. Não sei. Você não quiser uma GT3? Não tem nada. Não. E olha os detalhezinhos do banco aqui, ó. Mano, parece que é que eu vou montar. Galera, você tem que ver só o nível de detalhe, entendeu, mano? É o carro do Forza, mano. É... Tá aqui pro sexto, mano. A gente já montou uma nave dessa no carro mecânico, tá ligado, Suzete? Já montou uma nave dessa? Leve uns 50, né? Leve uns 50 no carro mecânico, você me respeita, tá ligado? Pô, você percebeu essa configuração aqui do aerofólio da GT3? É um... Ah, e é regulável. É regulável, exatamente. Configuração. Que doideira, mano. Tem três níveis ali, ó. Olha lá. São três níveis. Você vê que tem três bolinhas, tá vendo? Ó. Eu acho que ela tá no mais... Pra performance de curva mesmo. É. Ela tá no... Ela tá pra fazer curva. É. Mano. Mas você tá... Se você quiser também só aerofóliozinho levantado e desce, levantado e desce... Você pega as carreiras... Você pega as carreiras quatro, pra você ver, mano. Aqui tem Ferrari... Não, tem Ferrari não. Burro! Aqui tem Porsche demais. Mas, mano, lá na frente... Tem tanto carro diferente. Tem tanto carro louco. Nossa, eu gostei. Tem um carro com o S, tá? Um carro com o S. Mas a configuração de rodas ficou legal também nela. Interior. Será que essa capota sobe toda vermelha? Nossa. Mas é indecente, hein? Ó. Se liga. Interior dela. É. Quatro lugar não, né? É só dois. E esse aqui é só pra levar alguém pro molê. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Peraí. 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 Essa verdade. É, mano. Nunca andei num bicho desse. Nunca dirigi um bicho desse. Nunca entrei num bicho desse. Nós vamos entrar nesse daqui. Tem quantos cavalos de rodas aqui? Mais de 700 cavalos. É modificado. Modification e Timmy, tá? Modification e Timmy. Temos aqui também Panamera. Ninguém tá puro, não. Ninguém tá puro, tá? Olha aquela... Vamos dar uma olhada na configuração daquela... Daquela M3 ali, mano. Aquela ali tá com a configuração linda. Mas esta daqui... Mano... Full Black. Full Black. Full Black fosca ainda, tá ligado? Não, e atrás tem uma esquelet de todo tamanho, tá ligado? O tamanho desse cabelo é assim... A van. Não, a gente vai ali mostrar pro pessoal o tamanho da esquelet. Segura aqui. Eu tenho um metro em quanto, Fofé? Mais de um metro e oitenta, né? Porra! O Mike parece uma criança do lado do carro. Tá ligado? Eu tenho também. Nessa carreira. Essa aqui é a Macan. Essa aqui é... É a Turbo GT, né? Agora tem um carro do mafioso aqui. Tem um carro do mafioso. Um carro que mata os outros. Se tiver na rua, na madrugada, você me enjuga o Guaraná. Olha essa G63. Mano, só vi G63 até hoje na minha vida e não força. Até hoje na minha vida é muito bom. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Mano, essas listas... Olha o Angel. Imagina de que ligado, mano. Você é linda a noite, hein? Olha a configuração da interna deste carro. Mano, eu quis... Mano, olha... Mano, não tem base. Tamanho. Mano, você deve ficar parecendo um shake aqui, tá ligado? Mano, e é linda, né, mano? Deve abrir um painelzão aqui de fora a porta, tá ligado? Ó, muito linda, mano. Muito linda. Olha o tamanho dessa roda. Ela é linda, mano. Que suscante de escarga. Amém, sutião? Mano, é aquilo, né, mano? É ver o oito biturbo. A criança. Ó, não tem base. Se liga no nível de detalhes. Toma uns detalhes na suça aí, ó. Ó. Se liga. Se você tiver dinheiro pra comprar, é só você falar que vem pro Microsoft, que rola um desconto, tá? Ou será que não? É, você paga um café, tá ligado? Você paga um café, ó. Não, a configuração dela, mano, ficou indecente. Ó. Olha os fibros de carbono aí, pesado. Não? Bom, agora eu vou... Mano, traseira disso. Imagina esse aerofol levantado, né? Ah, vamos pedir pro Diego tecante da moto pra gente ver levantando. Pra gente ver levantando, né? Só pra ver levantando. Ó. E aí é vidro aqui, né, meu parceiro? É vidro. É vidro, tá? Vidrão mesmo. V12. Motor Rai Pé lá no meio. Fica pensando na puxada disso aqui, que não deve ser, mano. Hã? 700 cavalos, né, bicho? 700 cavalos. Integral? Integral, ô. E aí? Temos aqui também a 812. Né? Que também não deixa pra trás. É uma Ferrari, né, mano? É um carro totalmente diferenciado de tudo que você já viu também nessa vida. Ó. Tá doido, mano. Ó. Aquele... Aquele detalhezinho básico. Isso aqui deve ser o quê? Um sensor, mano? É um pisco lateral. É um pisco lateral? É. Achei que eu não sensou. Ó. Lugo da Ferrari. Esse aqui é um vermelho vinho, mano. Muito bonito. Esse aqui eu acho que é o... É um vermelho mais elegante. É, é um vermelho mais elegante. Tá ligado? Muito da hora também. Olha essa coisa. Olha essa grávida. Ela chega a ser indecente, mano. Ó. E mais um louco por aí. Sinista. Ó. Mano. Olha esse banco. Pira no banco. Da essa 812. Ó. Painel. Eu pirei, mano, nessas entradas de ar. Eu sou um cara que eu piro nessas entradas de ar, velho. Nossa, é lindo. Esse carro é uma arteagem, velho. E agora eu vou mostrar pra vocês o carro mais lindo que eu vi até agora aqui. Essa performante, ela está linda. A configuração que não tá lá. Mano, ela tá numa configuração maravilhosa, velho. Eu teria fácil. Fácil. Ela... É um negócio que eu posso falar por aí, velho. Aham. Doido é ter o carro estacionado assim. Aham. É que no Brasil eu não vi ainda. Então tem negócio que eles grudam aqui no símbolo pra alinhar o símbolo pra deixar retinho. Sério? Aham. Que doideira. Ó. Olha isso, velho. E esse carbono aqui é o carbono, não é fibra. Geralmente eu preciso ter se acostumado com a fibra de carbono. Esse aqui é o carbono. É o carbono puro, nu e cru. É isso? É isso aí. Mas ficou bonito, mano. Olha essas entradas de ar. Essas entradas de ar não. Entradas de ar. O pessoal tá tão acostumado com a fibra de carbono e o carbono e fica lindo porque é diferente. Ele é lindo, mano. Ele é lindo. E tem ali, né? Até nas entradas de ar e do ar-condicionado. Tá ligado? Ó. Muito bonito, mano. Parece uma nave espessar isso aqui, rapaziada. É uma nave. Uma nave. Tem botão com o outro lado. Você mexe em tudo por aqui. Ó. Então o freio de mão é um botãozinho, mano. Tão fecha. Olha. E também tem o desenho da fibra aqui, ó. Tem fibra aqui. Mano, ele ficou diferente. Diferente. Spider ali em cima. É? Ah, lá fica. Spider. É, os detalhes chiques. É. Que bagunça, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês essa habilidade. Mas... Só no próximo vídeo. É mentira. Agora eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. O GTR. Pra sinalizar o vídeo. Pesadão pra vocês. Vem estar com a criança. Primeiramente, de tudo. Vou botar o produto aqui, ó. Porta-mala. Tem também, mano. Porta-mala. Olha. Será que cabe o enro? O cabelo. Aí, tem aqui a saída de casa. Alguém quer dizer que é esse troncê. Olha, alguém quer dizer que é esse troncê, tá ligado? Aí você abre pro lado do dedo. É, se bem que era só pegar e eu... Ah, desculpa aí. Eu acho que aquele ali é pra quando o cara estiver no porta-bala ou fecha você mesmo aí. É, me dá um detalhe. Dá um detalhe na roda. 3, 3, 5. 3, 5. Mano, eu acho que a roda mais taluda que a gente viu até agora. Eu tô achando que é, viu? É porque a gente não olhou todos, mas a gente vai olhar depois e vai falar, né? Meio de Japão, bonitão, meu filho. Ó, você sabe qual é o melhor? É. É... Porjet. Porjet. Porjado. Não é qualquer roda não, é uma roda porjada. Mano, o carro não raga. Vamos com o chão do asfalto, né, mano? Tem que aguentar o torque e a potência, né? Vibro também. Vibro também. Vibro aqui. Por aqui. Por aqui. Eu queria muito esse capim, eu tô com medo. Então, vamos falar a verdade, né? Ele é maior do que o R8, cara. Ele é maior do que o R8. Agora, pela primeira vez, eu vou ver o V6. Meu chico. Senhora, o coração chega a bater mais forte. Mano, tá um rio, não sei, cara. Tá um rio, mano. Eu tô de cara. Cadê os caracolzinhos lá? Os caracolzinhos? Tá, tá. Não, cadê? 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 E, gente, a gente também não sabe não, viu? Ô, mano, eu já montei o motor já. Eu só tô emocionado. Mas eu já montei o motor. Porque eu só ia 50 no carro mecânico, entendeu? 50 no carro mecânico. Fala isso pro mecânico, eu te dou um tapa na tua cara. Ué, fala que tá bonito. Olha esse motor, mano. É o capurão. Decente, né, mano? Lindo, lindo, lindo. Diferenciado. 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 Desceitão. Quanto cavalo que tem? Quanto cavalo? É só mais de 700, só. Só, mano. Apenas. Mano, tudo aqui abre e fecha numa... Numa suavidade, né? Não é aquele carro velho que você tem que... Pau! É agora, mano. Pra terminar o vídeo, isso vai... Ele já deixou o carro quente. Quer dar uma mostradinha na interna, não? Você nem mostrou a interna. Bota pra nós aí. É. Aquela interna, assim, de contador lindo, né, mano? Então, vambora, né, rapaziada? Pra nossa... A partida linda e aquela acelerada maravilhosa. Bacana? Ó, vamos ver. Tá o pau, hein? Ui! Nossa senhora! Toma aí, toma aí. Olha o multimídia, que linda. Ah, velho. Que isso, mano. Que isso, mano? Vai lá. O carro já tá quente, tá? O motor já tá quente, gente. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Já é que vocês não gostaram. A gente jogou só uns 3 mil euros, porque ele tá aqui parado dentro, né? No D20. Estamos juntos, rapaziada. É um carro maravilhoso. Vai lá me cair, descarga de novo, pessoal. Vamos lá. Nossa, que coisa linda. É, vai. Deixa, vai. Legenda Adriana Zanotto